Música 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 Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar fivelado Para fivelar o seu cinto, um nas pontas Puxa a lateral para ajustar E para soltar, levante a parte superior da fivela É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança Que está no bolsão à sua frente Em um posto de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da região E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para afutuar Desejamos a todos Música 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 Vamos lá, vamos lá. Deixar! 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 It financiera? Não, 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 não. 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 Não, não.